Duas ferramentas incríveis para a legenda automática. Vem cá, que a Tati explica! Hoje, todas as redes sociais já possuem a ferramenta de legenda automática. O Instagram, a rede vizinha, o YouTube, o Quai, todas elas têm. Basta ativar a ferramenta de legenda automática, consertar os erros de português, os erros gramaticais e, voilá, está pronta a legenda. Mas, acontece que, às vezes, a gente não quer uma simples legenda. A gente quer algo personalizado, algo mais atrativo para a nossa audiência. Algo que fique mais chamativo e que retenha a atenção do nosso público. Então, hoje, eu vou passar para vocês dois aplicativos incríveis que fazem legenda automática de forma gratuita. O primeiro deles é o CapCut, incrível e super gratuito. Nele, você pode personalizar todo e qualquer tipo de legenda. Fonte, tamanho, cor, animação. E um segundo aplicativo que eu amo muito, de paixão, que eu adoro, é o Blink. Nele, você também consegue fazer várias personalizações. Texto, cor, fonte, tamanho. Esses dois aplicativos têm a capacidade de deixar teu conteúdo ainda mais divertido. Esse conteúdo te ajudou? Então, me segue.